Fala, meu povo. Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Max aqui com mais um vídeo. Olha os fomeados aí. Só no cuscuz. Basta de fome. Hum, gente. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? É pra ter mais um vídeo aqui no canal. Ah, isso não gosta de coisa dura, né? Eu prefiro não comentar. Ah, tá. Então, meus amores, hoje é domingão e tipo assim, a gente vai fazer compra. Só que, como a gente tava tendo aquele problema dos bichinhos na comida, a gente comprava muita coisa e não consumia realmente. Então, a gente deu um feijão, deu um arroz aí, deu um açúcar que endureceu. Então, eu acho que a gente tá comendo muita coisa e excesso demais. E tipo assim, em casa, só quem come almoço junto é o nome do Ezequiel. Eu como fora de casa, só junto aqui em casa. Então, a gente vai dar uma diminuída na comida, pra ver se pode acontecer isso aí. Tá dando muito bicho, né? Isso, a gente vai comprar pouca coisa, mas só pra esse mês mesmo. Pra gente conseguir passar esse mês e no começo do mês a gente faz compra de novo, pra sempre tá comprando coisas novas no mercado, porque tá sinistro aqui em casa, tá? Até bichinho no arroz tá dando aquele bichinho amarelinho no arroz e eu não entendo o porquê, entendeu? Mas eu acho que é excesso de comida. A gente compra muita comida, eu acho. A gente compra 15 kg de arroz, 6 de feijão, 8 de açúcar e acho que não há necessidade. Aí fica aí, um tempo aí que tá falando velho e acaba estragando. Nessa crise ele não pode estragar nada, velho. Então, a gente vai diminuir. Tem só um feijão ali e meio saco de arroz, né? Uhum, isso aí. Vamos reduzir bastante pra poder ver se acaba esse problema de bichinho aí, que só Jesus na calça, né? Então a gente vai lá no açaí, acho que no açaí, né? É no açaí, isso. Se gosta, gente, de vídeo desse estilo de compra, deixa aqui o like, que é muito importante pra ajudar a nossa divulgação aqui no canal, tá bom? Deixa nos comentários também como que tá aí o preço na sua cidade, se tá caro, se tá barato, se abaixou as coisas. Se não, né, meu querido? E bora lá com a gente nessa... Nessa diversão aí de fazer compra também, né? É, eu queria ir pra piscina, né? Mas não tem sol, gente. Não tem sol aqui, então eu preciso pegar um sol, gente. Nós estamos até reluzentes, né? De tão branco que a gente tá, querido. Mas não tem sol, gente. Compramos um lugar novo, colocamos aqui, fomos lá, chegamos lá na piscina. Não tem sol. Sol nenhum. Aí eu falei, vamos no mercado que é melhor. Então, simbora, meu gente. Vamos ver lá como é que tá as ofertas. Ó, gente, chegamos aqui no Açaio. Tá muito cheio não, né? Né? É, aparentemente não. Bora ver lá como é que tá as ofertas. Olha, minha gente, logo na entrada aqui do Açaí, tá esse feijão aqui, ó, tchulano. A gente já comprou dele já. Tava sete e pouco, ó. Tá R$4,39, ó. Tipo um, vamos levar. Aí que tá, agora e agora? É pra levar pouco feijão, tá baratinho. Que faz? Vamos levar pouco mesmo, querido. É, tu leva uns três quilos, então. Pera aí. Feijo feijão todo. Ó, lembrando, gente, sempre olhar pra dentro. Aquele negocinho branquinho, ó. Não tá, tá vendo, ó. A gente sempre olha, ó. Mas eu acho que era a quantidade que a gente levava, que era muito feijão. Olha, gente, qual bicho aqui tá baratíssimo, ó. Três reais, ó. Nossa, adoro isso aqui. É. Ai, vai lembrar. Gente, diz que adora, mas vai tomar. Enche de energético, tá? Pega, 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 pega. Pega pouquinho, pega. Pega duas de cada só pra mim beber. Você não bebe isso aqui mesmo? Sim. O que você tá fazendo com o Tefolião aí, Zequiel? Consilando o negócio do Uber. Me ajuda aqui. Pega duas de cada aí. O que? Eu quero você colher. Dois azul. Dois disso aqui. Isso aqui é o que? Isso aqui é gin? Isso aqui é gin tônica. Não tem negócio disso aqui não. Ó, tá baratinho, baratinho. Ó, gente. Esse arroz, vamos levar aqui. Arroz carreteiro, ó. Fazer R$19,40. Tio João tá R$25,00. Até baratinho. Prato fino aqui, ó. R$26,00. Ó, tem a dona Miluco R$16,90 também. Esse arroz também é bom. Já levamos dele uma vez. Ó, vamos levar também um sal. Esse miramar aqui, ó. Tá R$1,50. Miramar. Também óleo, né? É. Vamos levar esse aqui, ó. Toscano aqui, ó. Que é vinagre cereal com álcool. Tá R$1,69. Ó, olha aqui o mais em conta. É o Lisa. R$7,49. É o Lisa. R$7,49. Mais em conta aqui, ó. Ó. Porque aqui um durinho, gente. Mais em conta aqui. É, tem esse aqui. Lá espanhol também, ó. Mas vou pegar um durinho, ó. Tá R$21,90, ó. Ó. Pega um desse aqui. Pega um pouquinho, senhor. Pegou já? Pega um pouquinho. Ó, o Mercadão tá muito cheio não, tá, gente? Esse aqui tem o Guarani. R$3,85. E a União tá... R$4,9. Vou levar a União. Pega aí uns... Não tem nenhum açúcar em casa, hein? Não. Tá bom açúcar. R$4,00. R$4,00. R$4,00 tá bom, né? R$4,00. Tá pra R$4,00. Hum. Essa pioca aqui aumentou, ó. Peça de um quilo aqui era R$4,00 e pouco. Já foi pra R$9,59. Mas mesmo assim tá barato. Que é um quilo, ó. Na minha casa ainda tem, não vou levar, não. Ó. Ó. Leite LG aqui tá R$5,69. Deu até uma baixada dos leites. R$12,00. Godão, ó. R$4,85. Passei ali pro R$4,45. Passei ali pro R$4,45. Ficou. Ó. Então. Esse aqui eu achou o mais barato ainda aí, ó. Pela canjuba aqui tá R$5,19. Olha. Esse aqui eu achou o Tirol. Por quantos? R$4,00 e... R$4,45. 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 A gente não bebe leite não. A gente leva leite pra fazer bolo. É. Fazer uma vitamina de vez em quando. Então... É. A gente não... Tava levando muito leite. Tava sobrando. Levar pouco agora. Ó. A coalha aqui, gente. Meio quilo tá R$7,49. Ele vai fazer bolo no caso, né? Aí como chegou o dia das crianças aí, gente. O... O... O rapaz lá no trabalho. Ele é da igreja. E faz... É... Isso aqui pra dar pras crianças da igreja, né? Que não pode pegar. Deu com o Damião. Aí eu vou ajudar ele. Vou levar uns... Impulito. E... Vou levar um desse aqui, ó. Pra dar pras crianças lá. Ó. Vamos levar espaguetes aqui, gente. Esse aqui, ó. Da malha. Um quilo aqui tá saindo lá. R$5,49. Leva três quilos. Uhum. Ó. A maionese aqui. De um quilo a Helmus. Tá. R$19,50. Ó. Leva uma aí. Porque final de ano chegando aí. Ó. Vamos levar também aqui. Tinha uma farinha. Que é bom, né? Falei aqui, ó. Tá R$7,99. Ó. A torrada, ó. Essa grana fina. Ó. Ó. A gente mistura aqui. O frango aqui, ó. Filé de frango tá R$15,50. Dessa dia. Mas a gente tem bastante frango em casa. Comprou uma pescação na promoção. Então nós vamos levar. Asa aqui, ó. Tá R$12,49. Água de frango. Fazendo air fries. Vamos levar umas asas também. Ó, gente. Aqui, ó. Bisteca aqui, ó. Tá R$18,00 e pouco. Vem aqui. Vem... R$6,00, é? R$6,00. R$6,00. Cara, que eu não como isso aqui, não. Aqui, ó. Levar pra ele comer. Ó. Filé mignon suindo aqui também, ó. Tá aqui, ó. Tá R$21,50. Tá R$16,90 o preço. Vou levar também. Tá com dois filézinhos. Tá vindo só lá, ó. Tá precisando mais consumista que eu, ó. Você tinha visto lá? Era esse aqui, tá? Não era aquele da Sadia, não. É. Pegou o que? Mais peito? Mais três peitos. Que a gente tem... Oito em casa. Tem oito lá em casa. Oito quilos. Agora tem seis. A gente já fez dois. Hã? Tinha oito. A gente já fez dois. Então, com esse aqui tá com oito. Mas, por favor. Chegamos aqui no mercado. Fizemos a nossa compra aqui do mês. Reduzimos bastante das coisas, né? E foi? Gente, vou contar uma novidade aqui pra vocês. Essa coisa é linda. Que... Foi papai. Foi papai. É papai agora, né, filho? É papai. Como é que você se sente? Eu sei. Ficando velho. O filho dele nasceu. Deixa passar uma fotozinha do filhozinho dele. Infelizmente, nasceu dois, gente. Acabou morrendo um. Tem um só. Se Deus quiser, vai sobreviver. É a coisa mais linda, né, filho? Se Deus quiser. Quando a mulher trouxer ele aqui, a gente vai mostrar ele aqui pra vocês. Mas é a coisa mais linda. Né, filho? Meu filho, ele tá tão lindinho assim, né? Entendeu? Mas é papai. Que pena que ele não é carinhoso, gente. Que cachorro não é carinhoso. Você tem cheat, sua amiga. Como é que você é carinhoso? O meu não é. É, ele não é carinhoso. O meu não gosta de colo. Ai, que chonhão. Você vai fazer um carinho nele que vai morder você. Claro que você vai fazer. Olha isso. Olha isso. Fazer um carinho. Olha isso, olha isso. Papai, olha. Mas sabe o que é isso, pessoal? Olha isso. Olha isso. A pessoa perturba todo mundo. Vai perturba até o cachorro. Carinho, amor. Carinho, papai. Carinado sem vergonha. Olha, é abusado. É abusado. Olha, olha, olha. Vai vir aqui, olha. Vai me tirar desaforo. Que que é desaforado? Que que é? É o que que é? Olha o seu tamanho pra mim. Aí... Paz. Paz e amor, paz e amor. Vem cá. Paz e amor, papai. Paz e amor. Ó. Olha, olha o seu biquinho. Aqui, aqui ó. Olha o seu biquinho, filho. Calma. Calma, vida. Calma, vida. Eu não puxo o bigodinho dele, não. Calma, vida. Calma, amor da minha vida. Bom, tio. A santa parte de Jeová. Esse cachorro te puxou, viado. O espírito da tentação. Ó, gente. Então chegando em casa aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a gente reduziu bastante essas compras aqui pra ver se pare de estragar. A gente deu muita coisa pros outros aí, né? Foi, bicho? Isso aí. Então, ó. Vai. Coisas que a gente... Você vai ser a bonita do vídeo. Vai. Toda vez você... A garota propaganda. Toda vez você fala isso, eu começo a falar, você me corta. Vai ficar caladinho aqui, vai. Sei. Ó, antigamente, pessoal, a gente comprava 15 quilos de arroz. Dessa vez a gente comprou só 5 quilos, tá? A gente tem ali. Esse aqui vai dar pra gente passar por mês. Entendeu? É... A gente comprou dessa marca Carreteu. Ah, hoje, botou uns 5 quilos. É isso aí. Compramos um sal, né? Marimar, é marimar? Marimar! Au! Isso aqui o que é fubá? Isso é um fubá... É flocão. É, um fubá aqui pra fazer bolo. Eu só comprei porque tava uns 50. Tá. Isso aqui eu vou fazer com isso, não. Também compramos aqui uma farinha aqui, que a gente compra uma farinha torrada aqui, pessoal, que a gente faz a nossa farofa aqui, que já tem receita aqui no canal dela, tá? Se você ainda não viu a receita, coloca lá a receitinha da farofa lá no canal, lá pra vocês. Compramos duas manteigas também. Essa manteiga aqui, gente, a gente não come, tá? Ah, bicho, você come assim, velho? Não, isso aqui é pra fazer bolo. Olha pra mim, olha aqui. Cala que eu não como, mano. Olha aqui no meu olho aqui. Você manda. Olha aqui no meu olho, você não come. Compramos também feijão. Ele come assim, gente. Compramos 4 feijão só, 4 açúcar. E tá baratinho esse feijão aqui, né? Esse feijão aqui é tio lano. É muito bom. Ele abaixou o preço, não? É isso aí. Compramos 4 açúcar, 4 leites aqui, que é pra fazer uma batida ou fazer bolo. Que às vezes de vez em quando faz bolo. Compramos também 3 macarrão só. Tem um olho ainda fechado, né? Isso. Compramos um óleo. Tem que durar 2 a 3 meses esse óleo aí. Tem um óleo. Ah, se você largar muito de ficar fazendo, às vezes a bicha vai fazer bolo, usa óleo. Aí depois você pergunta, gastou óleo com o quê? Com bolo, né? É, mas tem que ser que pede óleo, querido. Tem, mas eu não posso fazer nada, querido. Compramos também 2 seletas. Tá? Compramos essas balinhas aqui, que a bicha vai levar lá. Ah, essa é pra igreja. É pra igreja. Tá? Compramos também esse papel alumínio. Esse, 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 em subfilme. É, papel toalha. Compramos também 2 cheirinhos aqui pra colocar no banheiro. Isso é bom, né? Isso aqui é bom. Então, material de limpeza, gente, como sabão, detergente, é, pinçol, essas coisas a gente compra tudo pela internet, que a gente compra bem mais barato em conta, tá? Então, só precisava disso aqui mesmo. Compramos ovos. Né? 2 cartelas de ovos. Que a gente ainda tem aqui ainda. 2... Uma Helmonds. Tá? Tetsupe. Mostarda. Um azeite. Isso aqui que a bicha comprou, que... É, nem nem tô comprando isso aí. Isso aqui não vai durar nada. É, pois é. Essas quatro coisas aqui, que a bicha disse que gosta, mas ela coloca dois dedinhos dessa bebida aqui e enche o restante de energético. Então, não gosta, né? Se você gosta, toma isso aqui puro. Para logo, querida. Tá? Também compramos dois, é... Leite condensado. Leite condensado. Gostoso, hein? Com cotope. Não acabo de bater não, bicha. Ah, eu... Eu vou fazer um carinho. O que as pessoas vão achar? Que eu te bato, querida. Ah, mas você... Querida, você não baixa porque você não aguenta o homem aqui, querida. O povo vai achar que eu te bato em casa, bicha. Vou fazer um carinho. Um cara quase... Corre! Eu não gosto de carinho não, querida. Você gosta de ser madeirada, né? É... Gosto de carinho não. É... Como que é? Lapa na paga. Hum... Nossa, sei. E também... Aí compramos carne, pessoal. É... Aí a dieta aí, ó. Ó, isso aqui eu comprei para enfeitar a boleira. Que boleira, querida? É absorvido, comendo. Ó, a carne também, a gente tem... Compramos... Aqui tem um açúcar de pés de casa aqui, né? Então aqui tem frango, tem carne moída. Aí lá compramos só asa que estava baratinha, né? Sim, é isso. Ó, estava... Um quilo lá estava pouco, ó. Quatro e pouco. Então compramos seis quilos de asa. Isso. Um ferezinho mignon, um suíno. Hambúrgui, que não é para comprar hambúrgui também, né? Tem mais... Ah, mas gente, esse hambúrgui aqui é muito bom. Faz ele, né? Fray, ó. Nossa, fica... E um... Um carré aqui. Um carrezinho saiu. Infelizmente, ainda vivo nessa... 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 Nessa coisa que tem que levar comida para o trabalho. Se fosse isso... Ah, é triste. Que eu trabalho no restaurante... Ah, é triste. Ai, gente, vou te encantar. Olha, eu como bem pra caramba no trabalho. Muito bem. Então, gente... Eu vou do salmão ao camarão. Entendeu? É... Não se manda, bicho. Ai, meu Deus. Então, pessoal. A nossa compra disso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo o quê? Tem nada aqui, gente. É, não tem. Isso aqui tudo. Mas dá graças a Deus que... Ô, Glória. Como é que tá o preço da sua cidade, amiga? E, ó. Isso aqui que a gente comprou, pessoal, ficou em 443 reais. Vou te mostrar aqui no semente. Essa senhora é uma bicha misteriosa. Bandida. Ó. Meu sobrenome não é Marcelo. Do foco. Isso. É, 443 reais aqui, né? Olha, eu achei que não deu barato, não. Porque a gente comprou muita pouca coisa, mas... A gente comprou tudo caro, né? Tudo caro. Mas, assim, ainda tá caro, mas ainda deu uma abaixada no preço das coisas, tá? Feijão baixou, arroz baixou. É. É. O óleo. Deu uma abaixada. A única coisa que não abaixa é o ovo, né? Porque antigamente era 30 ovos por 10 reais. Agora não encontra nem a palavra. Mas foi 16, né? Foi 16. Aqui tá 22. É, mas é. Economizou um pouco. É isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estavam pedindo aí também o vídeo pra gente de cumprinhos, que vocês adoram. Espero que tenham gostado. Deixa aqui um like bacana. Se inscreva no nosso canal. Deixa nos comentários. Segue a gente lá no Instagram, que lá a gente interage melhor com vocês. e até o próximo vídeo, querido, que eu vou ficar aqui com esse ser humano aqui me perturbando até a hora de ir pro trabalho, né? Pois é, hoje é domingo. Hoje é domingo, tá, gente? Hoje é dia? Hoje é dia 11. Domingão. Então, nem tem comida pronta ainda, que a marmita acabou. Fazer alguma coisa pra o bicho levar a marmita ali. E é isso aí, meu gente. Vida que segue. Beijos pra vocês. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Vote certo no segundo turno, hein? Olha, olha, consciência. Não vai em mídia não, nem nesse povo que não tem... Vai se informar antes de votar, gente. Vai se informar. E outra coisa. Essas pesquisas aí não tá dando nem nada com nada, tá? Vamos se informar direitinho. Pesquisa lá o seu candidato. Vê se vale a pena mesmo que você vai votar. Vamos pesquisar, entendeu? Vai em mídia não. Pesquisa. Acho que o que mais pesa na população é a falta de conhecimento. Houve uma noticiazinha em televisão. Acho que aquilo ali... É pesquisar, gente. Pesquisar pra... Olha o segundo turno, dar tudo certo. Se Deus quiser. Isso aí. Tentar melhor esse Brasil. Beijo, minha gente! Até o próximo vídeo, gente. Tchau.